Vou falar um pouco do mundo da live. Mas o cara, ele te dá donate. E aí, te dá donate, te dá donate e começa a querer controlar a sua vida. Entendeu? Então, pô, te dei tanto. Então, você vai fazer a live desse meu jeito. E isso, pra mim, tem um momento que eu, pelo menos, eu não aguentei. Mas era o seu namorado? Não. Não, tem muita gente que dá e não é namorado. Não. Como assim ele queria controlar a live? Controlar a live? Tipo, ah, eu sou o maior apoiador do canal, então você não vai jogar tal jogo. Você vai fazer tal coisa. Eu quero que você faça tal... Não, ridículo, ridículo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí, você, tipo, fica meio, ah, o cara tá me pagando e tal. Aí, você fica nessa dívida. Mas eu não gosto. Eu acho que é uma dívida zoada. Mas tem muita mina aqui que faz isso. Eu tenho uma amiga aí, uma das histórias, né, superendentes aí. Que ela... Não é amiga, é colega, né? Ela fez 150 mil. O cara deu 150 mil. Ela iludiu ele. E só deu um selinho nele. E depois... E deu pro meu amigo. Que deu um ventilador pra ela. Só. 150 mil... 150 mil. Mas o... Ela fez o quê? A meta de donate era... Não, ela ficou dando moral pra ele. Moral, moral, moral. Tipo, era um cara que doava no meu chat. E era um cara legal. Caraca, pra mim não aparece umas porra dessa, velho. 150 mil. Não, mas também pra mim ela tirou ele de lá. Porque eu peguei... Assim, ele me deu uma grana e tal, mas por jogo. Ele chegou a me dar 50. Mas eu não fiz nada. 50 mil? Sim. Mas tipo, ele botou uma meta. Tipo, ah, você zera tá o jogo. E aí eu zerei. E aí ele deu. Certo. Beleza. Só que tipo, ela começou a... Ela vinha na minha live, olha isso. Marcava o cara. E aí tipo, falava... Ah, olha, vai ter live hoje. Vai ter live hoje. Olha lá. Salsico. Também, né? Do chat. Ela não marcava qualquer um. Não me marcava. Não falava comigo. Era tipo assim, deixa eu pegar aqui os tubarão. E vou levar pra minha live. E aí ela meteu um... Aí me namoro. Falava que tipo, ai... Ficou fazendo a cabeça dele. Tipo, ai, nossa, eu preciso de tal coisa. Preciso de tal coisa. E meu, coitado. Tipo, ele gastou 150 mil total. Veio pra São Paulo. Pra São Paulo... É, foi pra São Paulo. E se encontrar em São Paulo. Trouxe uma aliança e tudo. Ela deu um selinho de dó. E meteu o pé. Mas aí, o que eu acho de verdade dessa história? Os dois... Ela foi muito esperta. Mas ele também meio que mereceu. Porque ele tava tentando comprar alguém. E aí ele encontrou uma pessoa que em teoria vendia. Mais esperta que ele. Mais esperta que ele. Essa foi a diferença. Não, mas esses caras assim, gado da internet, cara, é uma vergonha. Uma vergonha. Não, o cara que te dá dinheiro... Tem umas coisas... Teve um que me deu uma vez 3 mil. Me deu 3 mil. Faz tempo isso aí, gente. Não ganhou tanto donante, não. O cara me deu 3 mil. Beleza, tal. Agradeci, né? Aí depois ele foi no meu zap. Tinha meu zap. E falou assim, ai, cadê as fotos peladas? Falei, ué? Tá louco? Eu nunca falei nada. Ele falou, ah, então devolve meu dinheiro. Eu falei, não vou devolver nada. Nunca falei que ia te dar nada. Perdeu os 3 mil. Ele meteu louco. Meteu louco. Ele achou que, tipo, provavelmente isso aconteceu em muitas pessoas. Ele achou que ia me dar um dinheiro. E eu ia fazer o que outras meninas devem fazer. Tipo, ai, vou te dar, então vou mostrar foto pelada. Vou fazer alguma coisa pra você. Não. Falei, cara, você doou porque você quis. E eu nunca falei que ia te dar nada em troca. 3 mil porque ele queria o quê? Não, o pack do pé. Não, queria o pack melhor, né? Do que do pé. Mas do pé eu já vendi alguns. Esse daí eu vendo.